Deus, que Nosso Senhor ensina, pede que será dado. Deus, mas quantas vezes Tu já pediu e ainda não recebeu? Mas todas as coisas que Tu pede, será que é exatamente isso que você precisa ou vai saber cuidar? Todo preparo está na mente e está nos sentimentos. Quando há uma desarmonia entre o sentimento e os pensamentos, você não consegue realizar a sua vida. Você não consegue ser feliz. Você não consegue ficar feliz na sua casa, no relacionamento, no trabalho. Você não consegue ser feliz na sua vida. Mas o que isso pode, o que se pode fazer para poder mudar isso? Deus, quando você busca alguma coisa, procure entender que primeiro, Tu tem que estar em paz. O mundo não vai te oferecer paz. O mundo não tem paz. As pessoas não vivem em paz. Então, quando Tu busca numa casa espiritual, um lugar para Tu orar, atendendo as suas necessidades, você vai se acalmando sem que perceba. Porque a ação dos espíritos, independe da ação dos médiuns. Quando você adentra na casa espiritual para orar, o espírito já sabe o que você precisa e sabe como que você é. Então, eu te passo algumas orientações quando Tu passa por uma consulta de como você precisa ser ou estar para você receber o que você quer. Às vezes, você não entende não quer entender porque você simplesmente quer. Eu quero, eu acho que eu estou certo, eu acho que tem que ser assim, porque eu acho que se você me der isso, eu vou ser feliz. Eu acho que se eu ficar com alguém, eu vou ser feliz. Eu acho que se eu tiver um pouco mais de dinheiro, eu vou ser feliz. se eu tiver o melhor emprego do mundo, eu vou ser feliz. Será? Será que você já não tem tudo isso e não está sendo feliz? Será que isso tudo já não passou pela tua mão e você apenas sofreu? e agora, como você está tendo o retorno do mau uso das coisas que você teve? Você não aceita o sofrimento que está vivendo e ainda se acha injustiçado? Quando se ensina, resolva-se primeiro do que você quer, não do que os outros querem para você, não da visão alheia dos outros na sua vida, mas essa estabilidade íntima que você precisa para poder criar a estabilidade coletiva. se não há uma boa ambiência no seu lar, você não consegue sair do seu lar para conquistar alguma coisa do bem. Se o relacionamento dentro de casa não é bom e você não faz muita questão de resolver isso, as consequências disso serão no campo posterior. Durante as visitas espirituais feitas na noite do dia 1º de dezembro, nós observamos muitas casas que ainda estavam sob uma penumbra, solidão, medo, insatisfações, insegurança. Pessoas que gostariam de estar ali orando, gostariam de sentir mais a presença dos espíritos, mas estavam tão envolvidas com os problemas que esqueceram de se preparar para receber a visita. e com isso, os afazeres domésticos foi mais importante do que os ensinamentos, do que todo um trabalho que os guias fizeram para imantar a sua casa, proteger a sua família. quando Jesus foi à casa de Marta e Maria, enquanto Marta estava ali ouvindo a palavra do Senhor, Maria preocupada com os afazeres, tinha que limpar a casa, tinha que lavar roupa, tinha que fazer comida, tinha que se preocupar com o que havia de fazer depois, não tinha tempo ali para poder ouvir a palavra do Cristo. Não era a palavra de qualquer sacerdote. Mas quando não se dá muita importância ao que realmente tem importância, todas as coisas passam despercebidas, porque passamos a viver em função dos problemas. Você vive correndo atrás dos problemas e vive em função dos problemas e você nunca tem tempo para poder cuidar da sua alma, cuidar da sua cabeça, cuidar do seu coração. Porque o tempo todo o assunto é problema. O tempo todo é reclamação de uma coisa ou de outra. O tempo todo é você ouvindo as notícias ruins. É corrupção, é prisão, é morte, é acidente. São doenças, são mais doenças, são hospitais falidos, são pessoas insatisfeitas, são pessoas tidas como injustiçadas e aquela ambiência vai ficando na sua casa onde o sentimento de harmonia, de boas conversações, de educação do pai ensinando um filho, de um pai conversando com o filho, auxiliando o filho a desenvolver-se a visão da vida, passa despercebido, porque cada um está cansado, senta-se no seu sofá, na sua cadeira e aí ele fica pensando na vida, pensativo, revoltado, nervoso, não tem tempo para brincar com a criança, a criança lhe pede atenção, não consegue conversar com a esposa, não consegue conversar com o marido, cada um fica num lugar, num quarto, cada um assistindo uma coisa, fazendo uma coisa e com isso a distração vai fazendo com que a distância aumenta um do outro, porque foi tão importante essa visita, para que todos tenham paz, para que todos experimentem um pouco da paz que os espíritos que querem lhes ajudar podem lhes fazê-lo. É importante que haja uma definição sobre o que é importante para ti. Começa-se os rituais de passagem de ano para que você medite sobre tudo que você fez. em cada mês nós ensinamos vocês a trabalhar a vibração do mês dentro da estação do ano, dentro da fase lunar que está, dentro da vibração do qual os caminhos da sua vida precisam seguir. O mês de dezembro é um mês de reflexão, é um mês de análise, não é apenas para tu preparar-se e fazer uma ceia de Natal e fingir que está tudo bem ou você apenas pedir que o ano novo seja novo mas se você não fizer nada para que ele comece novo como os espíritos de Deus chamam todos a orar pelo Brasil na noite do dia 31 de dezembro orar pelo Brasil porque você mora no Brasil você vive no Brasil você trabalha no Brasil e se você não fizer isso pela sua pátria o seu ano não será bom então os espíritos de Deus ensinam vocês desses 12 rituais que são ensinados esse mês dezembro da consagração para você meditar sobre tudo que você fez durante o ano e não apenas em alguns segundos mas fazer uma análise de que você aprendeu perdeu lutou venceu perdeu durante o ano para que você comece a se preparar para que você tenha um ano bom para que seu ano seja crescente diante dos todos os rituais que os ciganos irão fazer novamente para que você diante do altar que lhe foi ensinado a fazer a sua casa do que envolve a sua trajetória na terra não nessa vida mas em todas as suas vidas para que ao primeiro sábado de janeiro do ano que vem você comece a fazer a sua magia para que não lhe falte os recursos do seu trabalho o seu suor a sua sabedoria o seu empenho é a magia do dinheiro onde o dinheiro que reflete o seu suor o seu trabalho a sua sabedoria ser multiplicado a cada dia do ano que vem para que não lhe falte para que essa magia fique ali impregnada e você consiga multiplicar o que você quer tantas quantas vezes ali representado é na nota que você vai energizar mas a sua magia começa agora a magia de passagem magia de passagem que você não pode apenas supor fazer daquilo que tu acha que Deus sabe que eu preciso ele que se vire e me dar a sua vida está como está às vezes por displicência em não cuidar dos seus pensamentos das suas atitudes perante as coisas que você quer quando os espíritos ensinam esses rituais é para que você aprenda a caminhar rumo à sua ascensão à sua prosperidade de fato a sua missão na terra para que você não fique largado para que a sua vida não tenha dúvidas e você seja feliz para que você plenamente viva em paz mas tudo é a prática daquilo que se crê e não a suposição da prática que você quer ter pois se você esquece ou faz por obrigação torna-se mais difícil a sua jornada quando tudo é feito por convicção por amor amor a sua própria vida aos seus sonhos os seus caminhos tornam-se menos densos menos pesados a cada mês uma cerimônia que você começa e aqueles que cumprem esses doze mandamentos como são os doze mandamentos ciganos como são os doze trabalhos de Hércules como são as doze fases lunares como são doze os discípulos do Cristo doze as horas do dia as horas da noite dentro de um equilíbrio natural onde o começo da ascensão começa na sequência numerológica o um e o dois são os primeiros passos que tu dá um dois um dois só quem conhece um pouco a história da vida para entender tudo isso quem conhece de fato numerologia quem conhece de fato os ensinamentos da cabala quem conhece de fato a magia do tarot quem sabe realmente expor os conhecimentos conseguem fazer isso desde que Hermes trouxe os ensinamentos da cabala há mais de seis mil anos aqueles que conseguem aplicar os ensinamentos recebidos com sacrifício pois se a sua vida está ruim é preciso juntar forças esse sacrifício é por você Deus não precisa disso os espíritos não precisam disso mas você precisa você precisa de uma escada para subir o espírito ele volita mas você precisa de degraus você precisa de energia senão tu pode pensar eu entro no elevador e subo mas tem um limite de repente tu pode ir para o subsolo e não subir experimente experimente exercitar o que é fé principalmente se tudo está difícil está tudo muito difícil primeira coisa tu tem que moldar na sua cabeça o que você quer primeira coisa tu tem que moldar na sua mente o que você deseja o que é que você deseja para o ano que vem não adianta tu falar eu quero saúde paz e dinheiro isso qualquer tolo fala fixe na cabeça qual é a sua meta tu consegue tu consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo não faça uma de cada vez e para que você sustente o teu sonho primeiro passo tu precisa ter condições por isso que os espíritos magnetizam o seu dinheiro e não pense os tolos pensam eu vou fazer isso aqui na minha casa se a tua casa tivesse as vibrações necessárias você não estaria nas condições que está por isso que venha e venha cedo venha bem cedo neste dia primeiro sábado de janeiro para magnetizar o seu dinheiro pois tudo que você precisa vai para sua mente seu coração aí tu vai entender a sequência natural de todos os outros mandamentos todos os outros rituais para que você aprenda a caminhar preste atenção a sua vida como está e como o espírito quer lhe ajudar desde que fez-se a visita espiritual na casa de cada um de vocês faça magia de passagem faça magia de passagem faça magia da gratidão sabedoria não coloque os seus problemas como a causa de cada dia mas coloque-se como um discípulo fiel buscando superar os males de cada dia absorva os ensinamentos capte os ensinamentos aprenda que você vai estabilizar a tua vida você não vai enfrentar doenças no ano que vem mesmo que ao seu lado todos estejam doentes nós ensinamos vocês a ficarem curados agora se a sua hipocrisia for maior que tudo isso viva ela porque nós temos tempo nós já estamos no mundo dos espíritos nós podemos esperar mil anos cinco mil anos não tem pressa nós já estamos a terra há 27 mil anos 27 mil anos na terra mas nós não somos daqui enquanto estivermos aqui sob o olhar do Cristo nós vamos cumprir a missão quando encerrar a missão na terra nós voltaremos a nossa casa nós voltaremos a nossa esfera do nosso planeta Deus bendiga Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe